Senhor, minhas bênçãos, aqui estou, muito feliz, porque hoje Jesus Cristo de Nazaré me deu um dia, meu Deus, um dia de lazer, minhas bênçãos, um dia, meu Deus, de folga do meu trabalho. E resolvi hoje, junto com a minha família, mostra ali, minha família já, lá na frente, não. Eu vim hoje, meu Deus, pra prazer, pra minha família, contemplar esse mar maravilhoso, essa dava que o Senhor Jesus nos deu, neste dia de sábado, e vim hoje passar um dia especial com a minha família, um dia de lazer, debaixo da graça do Senhor, que Deus me preparou. Vamos, meu Deus, mostra as minhas bênçãos. Oh, meu Deus, vai dar uma linha às bênçãos já, ó, lá na frente, ó, ó o mar, ó o mar, minhas bênçãos, que coisa linda. Chegamos agora, Jesus contemplou esse dia maravilhoso, o sol está abrindo agora, teve uma chuvinha, mas só de leve. Olha aí, como está, vocês estão gostando de a bênçãos, de a maravilha que o Senhor Jesus contemplou hoje, para a minha vida, que eu mereço estar bem. E a minha bênçãos tem que vir trabalhar, que trabalhar, aí hoje já sempre deu um esse, esse lazer maravilhoso. Depois eu mostro mais alguma coisa a vocês, tá, minhas bênçãos. Daqui a pouquinho, vamos, vou dar uma olhada às minhas bênçãos pra vocês, esse lazer maravilhoso. Vamos junto, desfrutar dessa maravilha, tá, meu Deus? Daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho desse lazer maravilhoso. Vou mostrar agora, minha filha, o mar bem perto para vocês. Aquele que já conhece o mar vai se concentrar com essa experiência maravilha que Deus nos deu. Quem não conhece vai conhecer agora, minha filha, esse mar maravilhoso, a qual eu, Jesus de Deus, perfeito, eu fico com ele, que o mar a gente se sente bem perto do Jesus. Vamos lá, minha filha? Tchau, tchau. 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 Tchau.